E aí, fala galerinha que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? E aqui ó, tô mostrando pra vocês aqui ó, que amanhã vai ter o sábado maluco! E o que você está vendo vai ter tudo isso aí ó, apenas das 10h às 16h, apenas 6h, entendeu? 8 de setembro que é amanhã, e aqui ó, jogue partidas ranqueadas, suba seu ranking nas horas douradas, apenas 2h, hora do evento, verifique a página oficial do Free Fire no FB, sem penalidade ao perder partidas, isso quer dizer que você pode jogar ranqueada, você mesmo perdendo, você não vai perder nada, se morrer assim que cair, você não vai perder nada, tá ligado? É isso aí, e aí, tá fácil agora pra você chegar imerso, apenas um dia, e aqui é a moto, vamos dar uma olhadinha na moto? Vamos olhar aqui, É top, papai ó, caraca mesmo, não tinha vista ainda, mas tô de bola A bicha corre demais, hein mano, show de bola mesmo, tá top, é isso aí ó, vai ter isso aí também a hora do Rush especial, rápido e furioso, veículo, apenas moto, arma, apenas SMG e mapa, furgatório. Entra para receber experiência e ouro em dobro, show, é isso aí ó, vai ter roupas legais, vai ter várias coisas, termina o jogo, para ter uma chance de ganhar, roupas legais apenas das 10h às 4h, dia 22h de CQ, Uh, e recompensa de recarga, kids, escoções, e promoção especial, sorte royale, achei show, viu rapaziada? E, e pra lembrar vocês, não se esqueçam de se inscrever e deixar aquele like maruto, e vamos compartilhar rapaziada, pra poder me ajudar, mais e mais e mais, e tamo junto rapaziada, falow!